A ausência de espermatozoides no ejaculado, ou azospermia, não significa que você não pode ser pai biológico. Às vezes, alguns homens vão fazer exame com espermograma e não ter nenhum espermatozoide no ejaculado. É o que a gente chama de azospermia. Nesse cenário, não significa que você não pode ser pai biológico. A gente consegue fazer recuperações cirúrgicas desse espermatozoide. A depender do motivo. Às vezes, o homem não tem espermatozoide porque ele tem uma obstrução local. E aí, a gente consegue pegar no epidídeo com uma cirurgia esses espermatozoides, com taxa de sucesso de 90%. Agora, ele pode ter um problema de produção, em que a produção é tão baixa que não chega até o ejaculado, mas existe lá no testículo. Com essa cirurgia, em 50% das vezes, a gente consegue pegar esses espermatozoides. E com as técnicas de reprodução assistida, conseguir fazer embrião e então transferir na esposa para conseguir engravidar. Se você está passando por um processo de infertilidade, se você sabe que você tem azospermia, conte comigo. Meu nome é Matheus Groner e eu faço parte da Medicina em Foco. Marque uma consulta.